Por que que eu não fui cancelada da fazenda? Eu vou te fazer essa pergunta e vou te responder na sequência o que eu sou. Todo mundo queria que eu saísse cancelada. Eu levei nome de cancelada, cancelada do... Por que que eu não fui? Por que eles não conseguem me cancelar? Porque embora eu seja uma pessoa que brigue, parraqueira, como eles chamam, isso e aquilo, mas eu não sou... Eu não milho ninguém. Brigar, trocar farpas, é diferente de você humilhar. Eu não milho ninguém, não vai ter na história desse meu sucesso eu humilhando alguém. Porque eu amo as pessoas que estão comigo. E quem tá comigo, eu quero que esteja bem também. Ai, mas você brigou com tal pessoa, você humilhou. Eu humilhei, eu tava brigando. Veja o que a pessoa falou? Porque aí se a pessoa vir, ela vai ter de mim o que ela merece. Então, eu não tenho preconceitos. Não tem como uma pessoa que tem humildade, não tem preconceitos, ela ser cancelada. Ela vai atrair pessoas que gostam do jeito dela e as que não gostam. E aí você tem que segurar a sua onda. E olhar pra você e falar, eu não sou isso. Eu não sou isso que estão falando. Eu sou isso. Eu não sou isso. Se você não souber filtrar, é loucura. Você ficou abalada quando você saiu? Da fazenda em momento algum. Nada. Eu vi todo mundo abalado. Eu vi todo mundo abalado. Todo mundo olhando pra mim e isso e aquilo. Sabe o que eu fiz? Fui trabalhar. Fui no hospital. A gente acompanhou os exames da minha mãe. Falei com o médico, o cardiologista. Esperamos... Eu tenho muita fé. Então, eu sei que os escolhidos, eles são perseguidos. Eu vou ser perseguida até o fim da minha vida. Não adianta você achar que vai ser feliz o tempo todo, com a felicidade eterna. A felicidade são pequenos momentos, Matheus. Na vida tereis aflições. Não vai ser um mar lindo. 24 horas todos os dias por 10, 20 anos. A gente vai ser feliz no final de semana. Na segunda vem um problema. Na terça vem outro. Na quarta aconteceu um negócio legal. As pessoas acham que a vida é mil maravilhas todo tempo. Eu falo isso pra minha família. Vocês entraram no mundo junto comigo. Então, vocês têm que aguentar. Tem coisas que não dá pra vocês fazerem mais. Porque vocês não aguentam a pancada do jeito que eu aguento. Então, pra eu chegar aqui e ver todo mundo mal, minha mãe no hospital, pressão 20 e não sei quantas, por causa de fama, de sucesso, eu paro com a porra da internet. Ou vocês se adequam e colocam na cabeça que os nossos sonhos estão sendo realizados. Ou a gente... Eu vou pegar o escritório e vou tocar de novo. Já tenho um dinheiro bom, minha casa já está sendo construída, já tenho meus carros, já tenho meus outros... Você tá mudando de casa, né? Na internet, qualquer pessoa falando qualquer coisa de mim, eu não me falo, eu não justifico mais, porque o negócio fica maior do que era pra ser. E outra, a proporção fica maior quando nós respondemos, porque geralmente a pessoa que tá fazendo isso, ela não tem a visibilidade que a gente tem. Mas sabe uma coisa que é ruim, mas uma coisa ruim da internet é que assim, ó, se eu virar e falar assim, gente, a Deolane veio aqui em casa, hoje me dava entrevista, e nos bastidores ela foi arrogante. Por mais que você prove que você não foi falar assim, Matheus, dá as câmeras da tua casa, aquela eu dou e você prova que se eu não foi, sempre vai ter gente que vai acreditar no que eu falei. Então hoje em dia você pode falar qualquer absurdo, de qualquer coisa, sempre vai ter uma porcentagem que vai acreditar naquele absurdo. Aí a réplica, ela não viraliza tanto como a... Aí isso que é ruim. Pegou meu carro, prenderam meus carros, a Deolane é bandida, a Deolane é do PCC, um monte de coisa. Sai em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é noticiário. Aí depois que o Ministério Público pediu o arquivamento do inquérito, devolveu meus carros, falou que não tinha prova nenhuma, saiu do jeito que saiu? Quando prenderam os carros? Quando a polícia foi na porta da minha casa, seis horas da manhã? Cadê a mídia que foi? Naquela época pra agora falar, olha, ela não deve nada à justiça, é declarado, não encontrou prova, os carros dela estão em casa, cadê? Não tem, meu amigo. Agora, pra destruir, que é onde gera as críticas, e todo aquele furdunço é muito rápido. Agora, pra limpar sua imagem, limpar não pra falar que você estava certo, não tem. Não tem. E é sempre assim, vai ser assim. Ou seja, a sua legião de fãs, as pessoas que a tia acompanham, que tem aquele amor por você, que parece que te conhece, elas que te sustentam. Tem coisas que o povo fala mal de mim na internet, eu não preciso falar um A. Os meus fãs sabem a verdade, parece que eles estão dentro de mim, eles mesmos postam o que é. Eles fazem a defesa. Por isso que eu fiz a festa pros fãs agora. Matheus, eu falo, 5 mil pessoas, a Daiane fala entre 5 e 10 mil, na porta da fazenda. A polícia fechou a rodovia lá embaixo, pros carros não subirem. Ô, Deleine, a próxima fazenda, eles vão ter que mudar a sede, né? Porque agora já viram que dá pra ir. Eles vão ter que mudar tudo. Inclusive, eu dou uma dica que mude o diretor, né? Porque a credibilidade foi lá embaixo. Mas, enfim, é sobre isso. Ó, muito obrigado. Você sabe que eu te amo, de verdade. Eu também, obrigada por tudo. Eu te amo, imagina, obrigado.